Dois jovens se entregam a uma paixão proibida. E uma única noite de amor gera uma criança. Você vai me dizer agora mesmo quem é o pai dessa criança? Não, senhor, eu não posso falar sobre isso. Mas a vida o separa e a menina é abandonada. O tempo passa e o destino promete cruzar os caminhos de mãe e filha. Não, senhor, eu não posso falar.